Começando mais um vídeo aqui no canal, nós estamos na cidade de Crescent City, no norte da Califórnia Hoje nós vamos cruzar o novo estado aqui nos Estados Unidos, que é o Oregon, um estado muito bonito E tomara que a gente consiga avistar alguns ursos, que aqui pra cima começam a região dos ursos Então vamos embora, que a gente tem muita estrada, a gente quer explorar bastante aqui esse estado surpreendente Primeira parada, antes da gente pegar a estrada, são 350km, o lugar que a gente colocou aqui no Oregon A gente vai passar aqui na Dollar Tree, pessoal, comprar um negocinho pra gente comer na estrada Porque dia de estrada a gente não para, só para assim, só pro Google fazer um xixi e pra gente continuar, né? Então eu vou comprar um pãozinho, que a gente não tem nada, precisa passar no mercado aí Sempre sou eu que vou, ele fica aqui no carro, hoje ele quis ir Tô curiosa pra saber o que ele trouxe, me surpreenda Só coisas saudáveis, mas não tinha nada que você queria, não Nada? Nossa, tem uma lista de opções de coisa pra mim Você vai gostar disso? Não, não gosto Você não gosta? Ah, eu como, mas... Você gosta, vai Ao menos Pra essa bolachinha? Eu não gosto de bolacha wafer Aquela bem chata, mas eu não gosto Você não gosta de nada, mãe Não gosta disso? Ah, esse aqui eu gosto Mas não sei se estava afim agora, mas tudo bem Nossa, gente, olha isso Não tem nada Olha o pacotão de Cheetos Só pra dar uma arrebentada É pra acabar com o estômago de vez, né? É barato as coisas aqui É, o E25 tudo, né? Ó, E25 Achou? Eu tinha procurado, o aerosol não tinha achado Achei, não Desodorante aerosol que o Diego tava achando horrível que eu comprei pra ele Nossa, é muito caro, é caro o Anomart, né? Muito É barato Você está, né? Vê se presta É, deixa eu guardar essas coisas Esse vai ser o café da manhã, bem saudável, então? Não, o café da manhã eu já comi Comi o ovo É que agora são meio-dia, né? É, eu tomei café com leite e comi uma manga Mas eu queria um pão Tem que passar em algum lugar agora Procurar um pãozinho, né? É E a caminho do Oregon, as estradas lindas continuam Falei pro Diego que parece que a gente tá passando no meio de uma floresta de conto de fadas Não, coisa mais linda do mundo Eu olho aqui no GPS É tudo floresta, né? Tudo floresta, pra um lado e pro outro Estamos realmente no meio da mata mesmo Coisa mais linda do mundo, cara Olha o tamanho dessas árvores Não sei se dá pra ter ideia Pela imagem Porque olhando assim pessoalmente é inacreditável Pessoal, a gente tá parando aqui a cada... Juro? A cada 5 quilômetros a gente para Eu acho que é uma das rodovias mais bonitas que a gente já passou Em toda a nossa viagem A gente vem recosteando um lago muito lindo Um lago azul turquesa Cara, que coisa impressionante Dá pra ver tudo lá embaixo É difícil a câmera do celular pegar Mas que lugar impressionante A gente sentiu muita diferença Quando a gente tava quase perto de chegar no Oregon Nós acabamos de cruzar o estado aqui da Califórnia pro Oregon Acabamos faz uns 2 quilômetros E a paisagem mudou Parece que a gente tá já Muito clima assim Alasca Apesar de tá esse calor Agora ele tá uns 25, 26 graus Com um ventinho bem gelado Mas a gente já tá sentindo esse clima, sabe? De entrar no Canadá De chegar no Alasca Com essa vista aqui Esse rio maravilhoso Coisa mais linda do mundo, cara Vai ser difícil chegar em algum lugar hoje A gente viu aqui na estrada Que tinha o rio passando Um estacionamento pra parar o carro E parece que tem uma cachoeira também Então a gente parou o carro pra vir conferir, gente Água cristalina Tá esquentando o dia Já tá ficando mais agradável o tempo pra cá Porque ali da onde a gente dormiu Tava bem friozinho E o Guga aparentemente Pode ir aqui também É gratuito Uma era de calçadinhos, galera Eu tava de blusa Tirei a blusa agora Olha aqui O riozão tá ali, ó A rodovia tá passando aqui em cima E o riozão tá aqui Mas tem bastante gente As famílias vêm pra passar o dia aqui, né? É Deve ficar um frio Com gelo essa água Meu Deus do céu Olha que bonito, cara Fui testar a água agora E tá gelada Tá gelada Mas olha que lugar, cara A rodovia que eu falei Tá passando em cima Aonde a gente tava E a gente teve que vir aqui Porque tá aqui Não entrar num lugar desse Que delícia Passar o dia aqui Mano, coisa linda, cara Tá muito gelada A galera é corajosa É, mas você vê São acostumados, né? Não, mas aí outro Tá calor, cara Tá sol Você entra um pouquinho Já era Já fica bom O vento, assim, tá Tá um pouquinho gelado só Mas não tá muito Igual tava lá na praia Tá gostoso, tá gostoso É Tem bastante vento aqui Ó, o Guga gostou da água Porque ele gosta de água gelada, né, Guga? Vem tomar uma aguinha, Guga, vem Vai lá Vai lá tomar uma água, cara Olha lá Ele gosta de aguinha, né, Guga? Olha a cor da água, pessoal O cara perguntou Se tava gelada a água pra menina Ela não Não, tá não O cara perguntou Tá gelada? Ela falou Não, tá não Ela tá muito gelada Muito Olha aqui Mostra o que você achou, amor Amora, cara Foi o Guga que achou? Não, fui eu mesmo E ele comeu uma? O Guga comeu uma É que não tão todas vermelhinhas, né? Tem que tá quase pretinho É, lá atrás Tá mais pretinho Nossa, pegar um balde Tem muito espinho Cuidado Ali, ó Tava bem pretinho Tá bom Tem bastante já Olha aqui Nossa, fresquinha do pé Olha aqui o resultado Da nossa colheita A gente não pegou mais A gente não pegou mais também Porque senão a gente nem vai comer tudo isso Então vai estragar Será que o meu notificador faz um suco disso aqui? Ó, daqui é rapidinho O notificador é meio fraquinho Aí, ó Tem umas meio vermelhas Mas tem problema não Pode deixar Isso aqui Olha Nossa, ó Que linda Dá a lavadinha agora Deixa na água e já era Vamos pegar a estrada Galera, tava tudo verdinho De repente uma parte aqui, ó Sem uma folha verde Inclusive a gente tá entrando agora Numa área que tem muitas peimadas Que agora, né Final de julho E agosto É época de queimada Então a gente vai pegar algumas partes A gente tá acompanhando Monitorando o mapa aqui Que a gente pegou Do grupo de viajantes Que passaram pra gente Pra tomar cuidado, né Quando tiver com a área em alerta Então a gente tá acompanhando tudo aqui Principalmente agora pra cima Oregon, Washington Acho que até no Canadá, né? Acho que sim E a gente achou que a gente já tinha entrado No estado do Oregon Mas a gente entrou agora A gente acabou de passar uma cabaninha Do outro lado da pista Aqui desse lado não tinha nada Marcando nenhuma placa Tipo, bem-vindo a Oregon Nem nada do tipo Mas eu olhei aqui no mapa E dá pra ver que a gente Tá no estado do Oregon E foi muito gostosa Essa nossa passagem pela Califórnia Foi um mês, né amor? Rodando pela Califórnia Foi um mês Foi, a gente comemorou Nosso aniversário de casamento Lá dia 26 de junho Em Las Vegas E lá pro dia 30 A gente já tava indo pra Califórnia Agora aí Hoje é dia 30 de julho? Hoje é dia 29 29, tá aí Finalzinho de julho Então foi um mês na Califórnia E o maior estado dos Estados Unidos Depois do Alasca Ah, tem uma placa ali Aí eu falei pra vocês Que não tinha a placa Apareceu Ah, não tinha uma foto na placa, amor Então tá aí Fica registrado pelo menos a imagem Da gente entrando ali na placa Do estado do Oregon E tô muito ansiosa pra conhecer esse estado Que já falaram pra gente Que é um dos mais lindos dos Estados Unidos As paisagens mais lindas estão aqui E já chegou A gente já chegou aqui Tendo prova disso, né? Com essa paisagem cheia de pinheiros Montanhas Rio com água cristalina Então já fomos muito bem recepcionados Aí por Oregon E vamos ver o que nos aguarda Daqui pra frente E outra coisa Que foi muito bom Da gente ter passado Esse mês de julho Na Califórnia Um dos meses mais quentes Alto verão Aqui nos Estados Unidos Foi que a gente fugiu De uma onda de calor Que tá rolando aí Pelos Estados Unidos Tá sendo inclusive Muito noticiado no Brasil Um calor assim De 40 graus Mais de 40 graus Em alguns lugares E como vocês sabem A gente passou muito sufoco De calor no México A gente chegou nos Estados Unidos Querendo comprar ar-condicionado Instalar Ia gastar uma grana Com ar-condicionado E acabou que no final das contas Não precisou Graças a Deus A gente chegou Aí em julho Na Califórnia E pegou frio até Então foi muito gostoso O clima tava maravilhoso Não sei como vai ser agora Se aqui no Oregon Esquenta Continua friozinho Porque agosto Também é um mês quente Mas torcer Pra que continue agradável Que a gente não sofra Com aquele calor maluco Que a gente sofreu no México Aí corrigindo Que eu falei A Califórnia é o segundo maior Estado dos Estados Unidos Depois do Alasca Na verdade é o terceiro Eu mesmo Quando a gente entrou no Texas Falei né Pra vocês ali no vídeo Que o Texas é o segundo maior Então a Califórnia É o terceiro maior O Alasca é gigante O Alasca Se fosse um país Seria assim Um país imenso E a primeira parada Aqui no Oregon Oficial Vai ser pra ver Quanto tá o diesel por aqui Porque na Califórnia Tava caro gente Melhorou o negócio? Aqui tá 4,99 Assim no norte da Califórnia A gente não conseguiu Por menos de 5 Mas antes Pra baixo Ali de São Francisco Pra baixo Era tudo menos de 5 Que a gente pegava também É não Mas é porque Mas tá bom o preço aqui Ué Esse daí Vai ser agora Vai ser Acho que vai ser assim 4 Não é que eu acho Que a gente tá muito perto Da fronteira ainda Coloca só o suficiente Pra gente andar mais um pouco Lá em cima Deve ser mais barato É vamos colocar assim Pra gente fazer a média Eu acho que sim E outra curiosidade Sobre o Oregon É que é um estado Tax free Ou seja Um estado sem taxas Sem impostos Porque na Califórnia Era 8 pontos Alguma coisa por cento De imposto Tudo de imposto Menos os alimentos No mercado Tanto ainda é pra passar Numa outlet Dar uma voltinha Numa loja Pra ver se os preços São realmente melhores Porque querendo ou não 8% a menos Já faz bastante de dinheiro Não há mais de dinheiro Se me faz Eu me lembro Dei Se me faz Se me faz Se me faz Se me faz Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tá, só pra explicar pra vocês, a gente tá aqui beirando o rio. O rio tá aqui embaixo e tem vários pontos de overlander beirando esse rio. Esse é o primeiro que a gente parou. E aí, o que você achou? Bonito aqui, mas pode ir mais pra frente, né? Se não, tá muito alto ali. Aqui não tem acesso ao rio, né? Ó, tem até uma mesa de piquenique. E aí, Guguinha, o que você achou daqui? Ó, a estrada que a gente tá pra ir pra esse lugar que a gente vai é essa daqui. Então, qualquer lugarzinho desses de entrada, a gente pode parar e dormir. Quer ir um pouco mais pra frente? Ver se você achou melhor? Se não tiver, a gente volta pra cá. Não, voltar a gente não vai, que agora a gente tem que ir reto. Muita fome, a fome não tá deixando pensar. Aí, pronto, agora o Diego viu o tiozinho pescando o rio lá embaixo, a gente vai achar uma área... Como é que ele foi até lá? Ah, amor, tem casas ali, tem caminhos, trilhas. Ah, ele foi de barco, tinha um barquinho. Já vê que tem um lugar com mais nível do rio, menos alto, porque aqui o rio tá muito embaixo, não tem acesso. Muita fome, eu sou de barco, eu sou de barco. Muita fome, eu sou de barco, eu sou de barco. Chegamos? Ai, eu me comi, pelo amor de Deus. A gente comia muito mal hoje, gente, a gente tá com muita fome. Muito bom, eu me comi muito mal. Ai, amor, tem muitas amorinhas aqui também. Tem. Você pensa, eu quero o quê? Ah, sei lá, um urso, alguma coisa. Não, amorinhas. Ó, aqui a gente tem um acesso ao rio, dá pra descer por ali. A única coisa estranha, gente, é que tinha na review do Overlander, falando pra tomar cuidado, porque tinha uma cova aqui. Alguém veio e choveu, e falou que poderia atolar nessa cova. E cova, cova, e aí era uma review de 2021 ou 2022, se eu não me engano. E agora a gente chegou e tem esse negócio aqui no meio. E é muito estranho. Várias covas de verdade, não sei se descobriram. Porque pelo review, parece que era um lugar assim que foi... O cara parou em cima com um motorhome sem querer. E deixou alerta pros outros viajantes. E aí agora, parece que é algo... Tem até uma caveira aqui. Calma, vou mostrar pra vocês o que é... Vou mostrar pra vocês porque é muito... Muito bizarro. Eu achei que era uma caveira, isso aqui é um tronco. Eu acho que é uma homenagem a alguém que faleceu às vezes no rio e fizeram essa homenagem por aqui. Deve ser. Vem, Guga, vamos lá no rio? Quer correr. Cuidado com a cova do povo, menino. Vamos, Guga, vem. Será que tem urso aqui? Quase que eu escorreguei. Fica perto de mim, Guga, pelo amor de Deus. Faz barulho, vamos fazer barulho, Guga, pra espantar os bichos. Olha que riozão, Guguinha. Aqui é uma prainha. Nossa, que delícia. Hoje tava calor aqui na estrada. Isso aqui deve ser uma delícia durante o dia. Agora já tá caindo um pouquinho a temperatura, mas tá menos frio que lá na Califórnia. Esse horário na Califórnia já tava de moletom. Aqui eu tô de camiseta. Tá tipo uma temperatura agradável, perfeita. Nem calor, nem frio. É exatamente assim que tá agora. Já são umas oito da noite. Que lindo. Parece que me colocaram dentro de um quadro aqui. A estrada é linda o tempo inteiro, as paisagens. E a gente vai dormir agora na beira desse rio. O Diego vai só puxar um pouco a van pra gente não ficar na frente desse outro motorhome que parece morar aqui. E nem na frente aqui do... Em respeito ao cemitériozinho aqui que tem. A gente não liga, gente, porque a gente já dormiu. Lá em São Pedro do Atacama, a gente dormiu na frente do cemitério. Uma semana. E aqui tem esse banquinho de madeira também. Fica um lugar mais reservado, só nosso. A gente tá num quadro, amor. Tá. Muito lindo. Colocaram a gente num quadro. Agora que não deu os ursos. Não sabe falar em ursos, esse menino. Tô doido pra ver um. Eu também tô. Mas não assim, né? Tá isolados. E a temperatura tá tão gostosa aqui que a gente vai até colocar a nossa mesinha pra fora. Fazia tempinho já que a gente não colocava, né? Fazer. A última vez foi durante o dia lá na Big Sur. E eu vou fazer aqui, pessoal, ó. Um hamburgão. Comprei hambúrguer, vou fazer uns hambúrgueres. Fui mais fácil, mais prático. Nem o gato. Fazer a comida dele também, tá com medo de fome. É a minha não comer. Fazer a comida dele. E saiu aqui a hamburguesa. Aqui é a minha. Olha que lindo que ficou. Agilidade. Foi muito rápido o negócio, hein? Nossa. Deixa eu ver o seu. Peraí. O do Diego tá maior. Tá muito bagunçado aqui, pessoal. Muito. Porque a casa é pequenininha, então fica bem bagunçado mesmo. Não tem nada bagunçado. É que ele gosta de falar que tá bagunçado quando eu tô cozinhando, que eu faço muita bagunça. Não, mas tá bagunçado mesmo, mano. Não dá pra ficar comendo com um monte de coisa em cima. Ó, a minha tem ovo, hambúrguer, tomate, cebola e queijo. O seu. Nossa. Guacamole, bacon, hambúrguer, ovo. Pronto, tá mostrado. Vou comer agora. Matar quem tá te matando. E, pessoal, a gente colocou a mesinha lá fora. Só que na hora que o hambúrguer ficou pronto, já tava tudo escuro. E a gente não teve coragem de comer ali fora, porque aquela paisagem maravilhosa que parecia que a gente tava num quadro, aquela coisa linda, no que ficou escuro, mudou aí o cenário e tá parecendo mais um filme de terror agora, com essas árvores, os galhos secos. A lua tá linda, né? A lua tá linda, mas eu não tenho coragem de ficar ali fora, não. Ah, mas que delícia. A gente vai dormir ouvindo o barulho do rio. É bem alto, dá pra ouvir o barulho do rio. Então vai ser uma noite bem gostosa. Vamos lá. Começando mais um dia com muita alegria aqui no estado do Oregon. E olha, pessoal, olha onde a gente dormiu, cara. A gente dormiu na frente de um rio, super isolado de tudo, não tem sinal, não tem nada aqui. Foi uma noite muito tranquila. Inclusive, tinha um outro home ontem, como vocês viram, né? Chegou um carro agora. Acho que a pessoa foi pescar, né? Eu já também já armei minha varinha aqui, ó. Olha o que vai rolar hoje. Pescaria, já tô com a varinha armada aqui. Vamos ver se tem algumas trutas, se tem salmão nesse rio aqui. E a última vez que eu peguei o peixe foi lá no Equador, junto com o Gabriel do Tommy Rumo. E isso aqui, ó, galera, ó. Essa é a paisagem de hoje, ó. Essa corredeira maravilhosa, inclusive, ó. Aqui embaixo, vou levar um pouco pra vocês verem. Vem, Guga. Aqui embaixo tem outra passagem secreta. Secreta não, tô brincando. Mas tem outra passagem aqui, ó. Ó, o Guguinha vem junto, né, Guga? E aqui, eu vou tentar pescar também aqui, ó. Pensa num lugar bonito, cara. Olha a cor dessa água. Então, eu acho que aqui vai dar peixe. Quem acompanha a gente há um pouco mais tempo aqui no canal, sabe que a gente foi... Que a gente já passou pela Argentina, né? E lá na Ruta dos Sete Lagos, no sul da Argentina, na Ruta 40, a gente parou num lugar exatamente assim, debaixo de uma ponte. Eu falei, Mara, vou tentar pescar alguma coisa, tentar pegar algum peixe. Na primeira arremessada, já veio logo uma truta que salvou três dias de comida. Tem vídeo lá no canal e tá aqui. Depois vocês assistem lá. A gente fez uma... Deixou a playlist certinha, com todos os vídeos na sequência, mais de 140 e poucos vídeos. Então, se você quiser assistir um por um, é só clicar na playlist, que tem a playlist da Nexans, sequência a todos os vídeos. Ou se você quiser assistir um vídeo específico, só da Argentina ou só do Chile, ou só do Brasil, você coloca lá que tem lá só os vídeos específicos. Amanhã ela tá fazendo o cafezinho da manhã aqui. Bom dia! O que vai sair aí, chefe? Hoje vai sair uma panquequinha de banana. Delícia, gosto muito. E eu já fiquei... Na hora que a gente pegou essas... Como chama mesmo? É... Não é a mora? Não, não é a mora, é... É a caramboesa? É, como é que chama? Pitanga, não é pitanga. Gente, a gente falou o nome da fruta. Acho que é a mora, né? Ontem eu já fiquei imaginando elas com uma panquequinha de banana. Então vai ficar bem gostoso. Inclusive tem peixeado isso daí, Lali, né? Tem, aqui tem mais. A gente vai pegar mais. E elas são deliciosas. Eu já aprendi como que faz pra escolher a melhor. Você dá uma apertadinha, assim, ó. Sente se ela tá mais macia. Quer dizer que ela tá mais docinha. Só lavar ela, deixar de um dia pro outro, já ela já tá gostosa. Já ficou mais gostosa, né? Bora pescar. A barinha tá aqui, ó. Tá tudo certinho. E vou tentar aqui um pouquinho. Vamos ver se vai dar. Depois, qualquer coisa, eu subo até ali, no outro lugar, pra ver se vai dar certo. Tomara, né? Tomara que pegue alguma coisa. Mas, ó. Tá com vida ativa hoje, pessoal. É, meus amigos, mais de meia hora aqui e nada. Tô ficando cansado. Tentando arranjar outro lugarzinho aqui. Mas, pelo visto, por enquanto, não vai dar nada, não. Vamos ver até o final de tarde. No final de tarde, tinha bastante gente pescando ontem. Agora não tem ninguém. Um vídeo com muita história e muita aventura. Valeu, pessoal! Tentando. 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 Legenda Adriana Zanotto